Abriu a ponteira, soltou, viajou, foi embora, bateu pra roda, rodou! Boa China! Abriu a ponteira, soltou, viajou, foi embora, menino! Bateu pra roda, rodou! Boa China, de Adalina! A ponteira, soltou, viajou, foi embora, garoto, bateu pra roda! Ele desce! Gente, esse é o homem que todo mundo tem que tirar o chapéu, tirar a boda pra ele. O homem que marcou a história do rodeio brasileiro. Pode se passar séculos e séculos e séculos com o nome dele já tá escrito no livro do rodeio brasileiro. Fiz questão de trazê-lo aqui dentro, que estamos aqui, na sua casa, dentro da Arena de Aureflama. Estou falando de quem? Do incomparável Paulinho Penabranca. A cavaleiro que analisa o moço de Aureflama, a cavaleiro que representa a Aureflama, ele quer fazer bonito, se é Santa Bárbara de Rodeis. A primeira vez que você pisou nessa Arena de Aureflama foi em que ano? Olha, eu não vou falar pra você com certeza, mas eu pisei aqui dentro dessa Arena. Antes nós tínhamos outro lugar, né? Era lá onde a rodoviária é hoje. Aí depois veio pra cá, faz uns 25 anos por aí, mais ou menos. Toda de prata já. Já, mas eu já tô no rodeio há 35, né, Vaguinho? Lembro de você em Braúna, Clementina, 1998, quando eu voltei do Japão, quando eu comecei a trabalhar na Pérola FM. Peguei o Paulinho no caminhão do Serginho em Consucação, gravei alguns poemas dele, como o poema Berrante da Mata Assombrada e tantos outros. Burra de vogado que esse homem fez e estourou em todo o Brasil. E eu falo, desde quando eu te conheci, você não perdeu a essência. Não, eu continuo, a voz é a voz, né? Se você tiver um pouco de cuidado, e graças a Deus eu nasci com ele, foi Deus que deu ele, né? O Deus que me deu esse dom, e eu agradeço a ele a toda hora, porque a minha voz, ela continua perfeita. Abriu a ponteira pra ele, abriu a ponteira, foi embora, garoto, vai bater pra rodar, vai bater pra rodar, ou não? Abriu a ponteira, foi embora, garoto, foi embora, garoto, é pra lá, pra cá, boa, ximente, anda, linda, sensacional, rodou. Aí, garoto, bom! Quem inventou a despedida não tem mesmo coração, se você me ouvir direito, você vai me dar razão. Quem parte leva saudades, quem fica saudades tem, quem parte parte chorando, quem fica chora também. A tristeza aumenta mais, se abre a porta ou a janela e ouça o apito do trem, sabendo que ela foi embora, não espero mais ninguém. Às vezes eu falo errado, mas procuro falar certo, às vezes eu amo de longe, quando eu não posso amar de perto. Num saco de estopas com a embira amarrado, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, um chapéu cor de ouro, uma bainha de couro e um velho facão. Tenho um par de esporas, um punhal de aço, um arreio, um laço e um rabo de tatu. Tenho uma goiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Do lampão quebrado, só me resta o pavio, para lembrar o frio eu também guardei. Um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimo de candudo longo, quantos pernelon com ele espantei. Um estrivo esquerdo que guardei com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela da primeira cela que eu mesmo comprei. Lá em Soledade, na Casa da Cinta, dos anos e trinta, na hora eu paguei. Para mim representa o velho passado, a lida de gado que sempre gostei. Sempre enfrentando um trabalho duro e eu fiz meu futuro sem violar a lei. O saque, a relíquia com seus apetrechos, não vendo, não deixo, ninguém pôr a mão. Nos campos da vida, apertei o taco e o ouro do saco é a recordação. Falou, vaguinho! Uma salva de palmas, gente! Esse é o Paulinho Benavent. Esse é o Paulinho Benavent.